Planejamento tributário é uma matéria que entra em comercial e tributário. Planejamento tributário é como é que você faz para provocar, é lisão fiscal. Não disse evasão, disse é lisão. É lisão é não pagar o imposto licitamente. Inclusive o pai do chifre foi parar na cadeia por causa disso, porque ele escrevia livros, inclusive estimulando, além da parte lícita, parte lista. Então, é importante que vocês, se vocês forem fazer uma advocacia, que não seja litigante. Todos os países decentes, todos os países civilizados, a advocacia não litigante é maior do que a litigante. Todos os países merda, a advocacia litigante é maior do que a advocacia não litigante. Certo? Por quê? Porque vale a pena litigar, existe insegurança a um país merda. Um país civilizado, você já sabe qual o resultado da ação antes de ingressar com a ação, e você sabe que se você não tiver razão, você vai perder, não é isso? Então, se tem custo e você já sabe qual é a tal, você não vai fazendo aventura jurídica. Um dia, se o Brasil se civilizar, ou se vocês forem morar num lugar civilizado, como o Ricardo foi embora lá pra Maiano, Ricardo, como para legal lá, deve ganhar margem, porque qualquer advogado visto no Brasil, o cara tem tipo 20, 30 clientes e que pouco, acabou. Teoria das bandeiras, aquisição de cidadanias offshore, múltiplas residências, tudo é uma coisa interessante, a gente pode conversar sobre isso em alguma outra oportunidade. sem oriagem, fiat money, insustentabilidade do welfare e controle de preços. Tabelamento de preço não funciona. Rapaz, quem viveu a época de Sarney sabe disso, não é? Quem viveu a época de Sarney sabe disso. Agora tem gente que não sabe. Na minha infância, de 3 a 16 anos, foram 7, 8 moedas. Tipo assim, quem não pegou essa fase não sabe, né? O Brasil dobrou o muro de gado, porque as pessoas não matavam gado e a população passava fome, né? Vamos pro material sigiloso da Polícia Federal. O material sigiloso, não divulgue, mas não é proibido, mas é excelente. Eles copiaram. Eles copiaram isso do da Interpol. É igualzinho, velho. É igualzinho. Aí, olha, um dos pressuportos básicos, se você partir pra acreditar na economia austríaca, é que propriedade intelectual é pouca. Propriedade intelectual é totalmente legítima. Todas as normas que não têm vítima, elas são ilegítimas. Certo? Porto ilegal de arma, quem é a vítima? Quem é a vítima? A sociedade? A sociedade dá melhor a suportar arma. Eu prefiro que vocês estejam armados aqui do que desarmados. Você chegar, plantar maconha dentro de sua casa e fumar seu negócio lá e dormir com a vítima. A sociedade? Porque o cara ficou feliz e beneficiou sem prejudicar ninguém? E se ele chegar... Inclusive, eu morei em várias cidades que venceram a Guerra das Drogas. Vencem a Guerra das Drogas. Morei em Ponte Vedra. Morei em Rotterdam. A Guerra das Drogas se vence de uma maneira muito simples. Dá de graça. Dá de graça. Alguém paga por uma coisa que é dada de graça? Alguém paga? Tem dois tipos de usuários. Tem dois tipos de usuários. Tem o usuário recreativo, que é subsidiado. O cara dá até de graça. Chega aquela molecada lá. Não sei o que. Toma, toma cocaína de graça. Dá uma cheiradinha aqui. Não é isso? Ou veja o que é dinheiro. E tem o dependente, que é o que sustenta o traficante de drogas. O dependente, se tiver droga de graça lá, o bioequivalente de graça, ele vai para o traficante? Ou ele vai ficar na filhinha ali para cada 20 minutos tomar injeção? Funciona. Eu fui lá. Eu fui lá ver a fila. O cara fica na fila 12 horas por dia. Dorme na fila. Ele vai ali. Se chover, o cara bebe a poça de negócio e volta para não ter que ver onde tem a torneira. O cara não quer perder o lugar dele na fila. Acabou. O cara vai morrer em 5 ou 6 anos. Se matar. Você pode impedir alguém de se matar? Você não pode. Agora você pode impedir o financiamento do tráfico. Não é isso? Ah, mas você vai botar dinheiro público. Rapaz, eu boto mil. No dia que você se permitir em alta, eu vou fazer uma fundação e vou dar dinheiro do meu bolso. Do meu bolso. Para dar crack de graça para a galera. Você prefere o quê? Rapaz, a economia do crime. A economia do crime se financia. Você acha que o traficante de drogas compra ações? Você acha que o traficante de drogas compra a previdência privada? Naquele senhor das armas. Rapaz, as atividades lícitas são boas, mas a margem é 100 vezes menor, não é isso? Não tem, velho. Não tem. Esses caras têm um retorno de 100 vezes mais. O cara só vai sair de tráfico de drogas para investir na campanha política, rapaz. Para comprar armas, para alugar armas para sequestrador. Isso é esse nível de risco de exposição que os caras têm. Bora lá, material. Conceitos iniciais. O que são criptomoedas? Criptomoedas são tokens, tokens que não estão registrados em lugar nenhum. Eles estão na nuvem. E como é que pode isso? De uma teve uma passagem, de uma que ela disse, rapaz, não é de mim? Vamos ver que não é de mim? Eu tenho que investigar, não é isso? Vamos investigar agora como é que está esse ano na nuvem. Funciona da seguinte maneira. Existem quatro atores, geralmente, em um processo de criação de uma criptomoeda. Tem os usuários, que são os atores humanos. Tem os nós, que são equivalentes à memória. As pessoas que mantêm a HD. O todo histórico, direitinho, de todas as transações que já foram feitas. Existem os mineradores, que são os processadores, os CPUs. As pessoas que, em uma atividade industrial, processam as informações para serem remunerados com as taxas de transações, certo? E existem os programadores, que são aquelas pessoas que propõem, propõem inovações, que dão uma manutenção no software. E que nada disso é obrigatório. Segue quem quiser. Se um grupo tiver uma ideia e outro não concordar, basta se separar e acabou. É um fork. E se você tiver uma moeda que foi forcada, você vai receber as duas e você vai desovar que você não acredita. E se você tiver razão, você vai ganhar dinheiro. E se você não tiver razão, você vai perder dinheiro. Não tem democracia nenhuma. O nome desse processo é holocracia. E esse processo funciona muito bem. Porque o órgão mais sensível do corpo humano é o... Do eu, você aprende, não é isso? Não toma uma porradinha ali e você vai aprendendo. Faça mais fork, não compra mais Bitcoin. A gente próxima vez, nem pensar, né? Como armazenar criptomoedas? Você pode armazenar em hardware wallets. Você pode comprar um dispositivo que custa entre 50 e 500 reais. Tem diversos tipos de dispositivos que geram chaves privadas. Você pode gerar uma paper wallet. Você pode baixar em sua casa gratuitamente um software que gera carteiras, certo? Inclusive, se você fizer isso, eu recomendo que faça offline. Se você quiser, inclusive, fazer um workshop. É porque o Gustavo me chamou na terça-feira. Todas as vezes que a gente faz evento, a gente entra em contato com empresas. Eles dão patrocínio, dá camiseta, dá bolinha. A gente distribuiu, pô, 300 contos de cartão, não sei o quê. Não deu tempo. Esse evento aqui foi... Marcou mesmo na terça-feira que ia ter esse negócio aqui. Se um dia vocês quiserem fazer um workshop de como gera carteira física. A gente traz computador e impressora. E um por um vai gerando a carteira pra aprender a gerar carteira em casa. Inclusive offline. Meu Deus, como é que eu consigo gerar uma coisa na internet e fora da internet? Sim, porque existem funções. Existem funções matemáticas dentro do código de Bitcoin. De quais são os endereços que seriam reconhecidos como válidos no sistema. Então você, com seu celular, com computador, sem acesso à internet, hoje, consegue gerar uma conta mais sigilosa do que qualquer paraíso fiscal. Do que qualquer offshore, estrangeira. Mais imune à expropriação. Mais imune a controle de capital. Mais imune a tributo. Do que qualquer dispositivo já criado no passado pra planejamento tributário. Certo? Só que a faculdade não vai ensinar isso pra vocês, não é isso? Isso aí você tem que aprender fora. Aprender na prática. Ou, sei como é, burro. Dependente. E pobre, não é isso? A educação real vem da prática, não é isso? Vem da prática. Vem da realidade. Um grama de prática vale mais que uma tomada de teoria, não é isso? Carteiras de hardware. Você pode instalar no seu computador, no seu celular, uma carteira e deixar seus bitcoins lá. Não recomendo. Muita gente faz isso. Por quê? Se você está online. Seus bitcoins estão online. Seu computador é hackeado. O hacker vai ter acesso a seus bitcoins. O pessoal chama isso de Hot Wallet. A wallet que está offline é chamada Cold Wallet. Carteira quente. Kit é que vai dar merda. É porque está na internet. A fria é que está garantida, não é isso? Quem atira, o sapato com de tiro, sabe que é pista fria e pista quente, não é isso? Pista fria, ninguém está segurando arma, não tem munição na câmara, pode ir para o tiro tranquilamente na área de tiro, não é isso? Pista quente, se livrar e fogo, não é isso? Como comprar criptomoedas? Certo? Existem pelo menos cinco maneiras de você adquirir criptomoedas. As três básicas são minerar, você comprar equipamento e minerar é uma atividade industrial, só vale a pena nos lugares onde é equipamento elétrico, é muito barato, a eletricidade é muito barata, a internet é muito barata. No Brasil, computador é barato? No Brasil, a energia elétrica é barata? No Brasil, a internet é barata? Vale a pena minerar no Brasil? Brasileiros que querem minerar, geralmente, alugam um galpão no Paraguai, a energia elétrica vai 12 vezes menos do que aqui, o salário mínimo vai duas vezes menor do que aqui, o custo social vai 12 vezes menor do que aqui e vai minerar no Paraguai, não é isso? Você pode abrir uma conta numa corretora e depositar dinheiro e comprar como uma corretora de ações. Tem várias corretoras, tem Foxbit, Falltime, inclusive tem umas 20 corretoras e provavelmente se a gente tivesse solicitado qualquer uma delas, mandaria camiseta, mandaria chaveiro, mandaria cartão, esses caras são doidos pra dar brinde, doido pra dar brinde, doido. Se a gente fizer um evento pra próxima aqui, cadê o, tem alguém comissão de formatura aqui? Levante a mão, tem alguém comissão? Pronto, próximo evento que a gente fizer, vai colocar aí pra botar uns cinco ou dez contos na comissão, entrar em contato com os caras, certo? Inclusive, tem um negócio, pronto, você já começa, pega aí, pega um papel, bota pra circular com a galera, pra galera botar o telefone aí, pra abrir o grupo, você já vai fazer a sua mala direta do próximo evento, não é isso? Pode começar a rodar o papel aí, você já vai começar a ter a sua mala direta pra pagar o seu uísque. Sim? Bom, o que que o pessoal da TF tá sendo instruído a buscar dentro de sua casa? Ele tá sendo instruído a buscar dentro de sua casa um papel com esse aspecto, ou um equipamento com esse aspecto. O que que você vai fazer? Você não vai deixar um papel com esse aspecto, ou você vai deixar um papel com esse aspecto criptografado. Inclusive, na minha opinião, esse é um excelente planejamento de sucessão. Você daria pra sua esposa um papel com 70, 80% do seu patrimônio? Eu não daria nem pra minha mãe. Não daria pra minha mãe? Se minha irmã chega lá, meu filho vai morrer, minha mãe dava. Se a mãe não trai, se chegar outro filho lá passando necessidade, ele vai te trair. Não vai te trair, não tem essa não. Mãe vai te trair. Se aparecer outro filho lá chorando que o neto vai morrer, ela vai te trair. Não tem essa não. Então, o que que tem que ser feito? Construir estruturas de governança em que vale a pena ser cooperativo. Você vai dar um papel à sua esposa, criptografado, e a senha de sua mãe. Certo? Se sua esposa vai dar a senha pra sua mãe pra ajudar o seu cunhado? Se sua mãe achar que sua esposa matou você, ela vai dar o dinheiro pra sua esposa? Vai querer que vá pro fundo do mar, não é isso? Mas eu não quero um centavo, mas você não vai receber, não é isso? Pra mim, essa estrutura maravilhosa de planejamento sucessório. Metade da senha pra esposa, metade da senha pra mãe. Fechou? Fechou? Qual a esposa que vai deixar seu cunhado e sua mãe meter a mão no dinheiro? Qual a mãe que vai deixar a mãe meter a mão no dinheiro? Hein? Você construiu. É isso a governança. É isso assim que você faz o contrato, é assim que você faz a estrutura. Se você não precisa de advocacia litigante, acabou. Tá resolvido a sua sucessão. Certo? Certo?